dos índios brasil trazendo o melhor do funk music aqui para vocês começando com i need you disco novinho capa original staff g pozion claire capa maneiríssima de beat club security de smurf samuel spanish fly tecno city corel tony garcia mais sweet love capa maneiríssima de challenge chavone europeu e para fechar bardo picture e mais um picture e do bardo pra quem ainda não tem na coleção ok pagamento em dinheiro tem aquele desconto especial ou você pode pagar com seu cartão de crédito 12 índios brasil